E aí galera, tudo bem aí com vocês? Eu sou Adel Medeiros e seja bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo. Esse vídeo aqui, vou tentar postar toda semana um vídeo comentando sobre como viver bem, o que fazer para tentar ser feliz nesse mundo, com essa selva de pedra que a gente vive. Antes de mais nada, aproveitando aí, deixa, dá um like, se inscreve aí no canal para dar uma força para a gente estar aqui começando. Você também pode acompanhar aqui diariamente a minha rotina de exercícios, comecei agora recentemente. E também vai ter outros projetos legais, vamos falar sobre o Enem, vamos falar sobre tudo. Mas hoje, nós vamos conversar como viver bem, baseado naquilo que a gente vive, naquilo que a gente vê, principalmente no nosso cotidiano. Então assim, hoje a palavra que eu quero que fique aí na mente de vocês é equilíbrio. Então a palavra-chave dessa semana vai ser, vamos repetir, equilíbrio. Então eu acredito que para a gente viver bem, a gente tem que equilibrar as coisas. Nem tanto muito para um lado, nem tanto para o outro. Então, por exemplo, se você come demais, você vai engordar muito e dependendo daquilo que você come, você vai até fazer mal à sua saúde. Do mesmo jeito que se você come de menos, você vai se prejudicar do menos, vai ficar desnutrido, não vai ter a quantidade de vitaminas que o seu corpo necessita. Então você precisa equilibrar. Então a palavra equilíbrio serve também na alimentação. Equilíbrio em tudo é importante. Então a gente vê hoje as pessoas incentivando aí o ódio, incentivando a agressão. Então eu acho que antes da gente falar ou fazer qualquer coisa, a gente tem que botar na balança o que aquilo vai trazer para a gente. Se vai trazer uma coisa ruim, uma coisa boa. Então é interessante fazer essa reflexão. Então é equilibrar. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. Então saber equilibrar essa bondade e essa maldade também é importante. E buscar sempre a felicidade. Então assim, o segredo é justamente esse. É a gente poder tentar equilibrar. Às vezes não é fácil. Às vezes a gente acorda naquele dia assim, mal humorado. Naquele dia que a gente não está muito legal. E aí a gente tende a fazer coisas que depois a gente vai se arrepender. A gente não consegue equilibrar esse mal humor. Mas eu acho que treinando, pensando, refletindo, quando você acordar pela manhã, não acorde pulando da cama, não acorde indireto trabalhar, não acorde indireto, tem que fazer alguma coisa. Pare ali, faça uma reflexão. Então, pelo menos por cinco minutos, pense no seu dia a dia, como você quer que seja o seu dia a dia. E a partir daí sim, você pode começar o seu dia aí com o pé direito, tentando sempre buscar a sua felicidade. A gente sabe que felicidade plena não vai existir. Vai existir momentos felizes. Então a gente precisa equilibrar. Então vamos lembrar aí de qual equilíbrio nós estamos falando. Nós estamos falando no equilíbrio do nosso comportamento. A gente não pode ser sempre só de um lado. A gente tem que saber dosar aquilo que a gente faz. Porque se a gente não souber, a gente não vai viver bem. Então nada que é demais, aprenda isso. Nada que é demais vai ser bom para você. Então tudo você tem que fazer, tentar fazer na medida certa. E não é tão difícil a gente saber o que é a medida certa. Então eu não posso buscar sempre a diversão, porque aí eu vou deixar capenga no meu lado profissional, no meu lado de estudo. Eu também não posso ser 100% estudo, não posso ser 100% profissional, porque aí eu vou deixar capenga no outro lado. Talvez eu vou deixar a minha família desassistida na questão de atenção. Talvez eu vou deixar a minha mente sem um pouco de diversão. Então assim, nessa realidade que a gente vive, das pessoas serem bem intensas, eu acredito realmente que a chave para a felicidade, a chave para a boa vivência é o equilíbrio. Equilibrar tudo, saber dosar para não fazer demais uma coisa ou fazer de menos outra. E em tudo, como eu já falei no início. É na alimentação, é no seu comportamento, é no seu cotidiano, é no seu trabalho. Então assim, vamos tentar fazer isso e equilibrando eu tenho certeza que você vai se sentir bem melhor. Então a dica de hoje é essa palavra, ter equilíbrio em tudo aquilo que a gente faz. O que é ter equilíbrio? É você saber dosar. Não fazer demais uma coisa, nem de menos outra. Ou seja, saber ali dividir cada um daquilo que você faz. E a dica também é aquela que quando eu acordar, faça aquela meditação, pense como você quer que seja o seu dia. Se você reza, reza. Se você ora, ore. Se você gosta, conversa com o seu Deus, o que for. Mas dê aquela paradinha, não se leve. Não pule da cama, né? Como a gente fala, não pule da cama e vá direto aí começar o seu dia, que não vai ser muito legal. Tá bom? Então é isso. Toda segunda-feira eu vou tentar deixar uma mensagem aqui pra você. E é uma conversa rápida. A gente sabe que o tempo das pessoas está curto. E é isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço aí que tenha uma força pra gente se inscrever no canal. Comente também se você gostou, se não gostou. Se tem algum tema que você quer que eu fale aqui nas segundas-feiras, que a gente vai falando. Tá certo? Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau.